Olha lá, olha lá, tá passando o Zypo. Olha o Zypo, olha o Zypo. Olha o Zypo. Vai apanhar, Heitor. Não fica parado ainda, Heitor. Mas como é que eu... Calma, como é que eu... Como é que eu saio daqui, mano? Aperta o F, aperta o F, aperta o F, Heitor. Apertei F, apertei F. Isso, agora aperta o D, o D, aperta o D. Ele não pegou o D, ele pegou o W. Caralho, boa, boa. Peguei W, peguei W. Não, não, é porque ele tinha um coach, aí ele só ligado e vazava. Caralho, eu sou muito bom, mano. Puta merda. Eu sou muito bom, mano. Como é que eu mato os caras, Aquário? Nossa, você tem que bater neles.